Gente, então eu vim aqui buscar sementes pra plantar lá no meu canteiro. Olha, isso aqui é um pé de rúcula que eu plantei na horta. E aí ele acabou encementando, a gente não comeu a tempo. Eu deixei secar bem. E aí eu tô utilizando as sementinhas dele pra plantar. Olha, tem essas baguinhas que são cheias de semente. Eu já colhi bastante aí no potinho. Isso é coisa que eu economizo, né? Porque se eu fosse comprar, mais ou menos a quantidade que vem no envelope é essa quantidade aí que tá no fundo do copo. Quando um único pezinho dá um mote de semente. Então, eu vou tirar. E vou levar pra mim plantar lá no canteiro. Olha, a maioria tá estourada, mas tem algumas inteirinhas assim, ó. Essa aqui tá cheinha. Então, basta eu abrir ela. E essa quantidadezinha de semente aqui vai me render bastante. Ela é bem miudinha. Lembrando que a rúcula, ela passa bem rápido, né? Então, tu tem que plantar e logo que as folhinhas nascerem, crescerem ali, tu já começa a consumir. Não deixa muito tempo. Senão, ela fica forte. É como um rabanete. Tu tem que comer enquanto é jovem. Não deixar ficar muito velha. Senão, ele fica ardido. A rúcula é a mesma coisa. E aí, eu já quero aproveitar na ida pra colher os feijões de porco. Gente, não repara a bagunça. Aqui é o galpão, tá? Então, tem bagunça. Não adianta. E, gente, eu trago muitos baldes pra cá. Mas, eu não sei, assim, o mistério dos baldes sumidos, sabe? Então, eu vou usar uma bolsa dessa mesmo. Pra colocar o feijão. Bora lá. Aqui eu tenho que levar um montinho de coisa. E vou levar a pazinha também. Ai, equilíbrio. Pra não cair tudo. Tem que levar a pazinha também pra plantar. Então, simbora. Se não der um vento, eu vou chegar com tudo isso lá. Vamos lá, então. Eu vou fazer a volta lá por cima. Pra mim, começar colhendo o feijão de cima pra baixo. Então, pessoal, segue os trabalhos por aqui. Meu esposo tá passando o tratorito ali, a enxada rotativa. Porque tá criando muito mato ali dentro da estrutura da estufa. E eu vou terminar de colher os feijões de porco. Eu comecei a colher de manhã. Porque a gente parou pra tomar chimarrão. E ficamos aqui conversando bastante. Porque a gente conversa muito sobre vários assuntos. Mas, principalmente, sobre a palavra. E isso nos une muito. Nos dá muito crescimento espiritual. E também a mente da gente vai mudando, né? Conforme mais tu fala, as coisas parecem que a tua mente processa melhor. Enfim. Perdemos algumas horinhas. Ou ganhamos algumas horinhas conversando. E aí ficou aqui o serviço. Então, agora eu vou terminar de colher aqui. O feijão de porco que eu comecei a colher de manhã. Já colhi alguns pés. Mas ainda falta mais alguns. E aí eu vou terminar de colher aí. Depois eu vou voltar lá pro canteiro. Que era o foco principal desse vídeo. Mas, vou terminar essa colheita que eu já tô enrolando desde o dia que eu cheguei aqui no sítio. Então, eu vou colher. Então, gente. Já colhi aqui um saco aí, ó. De feijão de porco. Agora eu vou levar isso lá pro galpão. E parece que rendeu bastante, né? E aí eu vou ter que voltar porque ainda tem mais algumas fileiras. Esse saco aqui foi nessas três fileiras. Aqui, aqui no meio e ali outra fileira. Bem aqui, ó. E como dá pra ver, tá bem ralo. Ó, não é adensado. Ó, lá é um pé. Aqui outro. Aqui outro. Ó, tem bastante espaço entre um e outro. E mesmo assim rendeu bem. Ó, esse aqui. Tão, parecem mais jovens. Os que eu colhi já estavam secos. Quer dizer que já eram bem mais velhos. Esse aqui ainda tá produzindo. E rendeu bastante nosso feijão de porco. Então eu vou levar lá pro galpãozinho. E daí eu vou voltar com outro saco pra encolher o resto que tem por ali, ó. Ó, ali dá pra ver. Tem alguns secos já. Acho que tem mais umas três fileiras dessas. Só que lá é mais comprido pra lá. Essas fileiras aqui que eu tava, termina aqui por causa da horta, ó. Mas aquelas de lá, vai ser comprida até lá embaixo. E agora, vamos seguir então o serviço. Esse feijão aqui é bem interessante, gente, ó. Eu ainda não descobri como faremos pra comê-lo. Eu vi uma única receita no YouTube. Só uma receita. Isso quer dizer que não é muito comum as pessoas comerem ele. Eu tô tentando abrir com a mão só, mas não vai dar. Então, gente, eu dei um pause no vídeo pra poder abrir aqui, ó. Na página. Olha. Só pra ter uma noção do tamanho desses grãos. Eles são bem maiores que um feijão preto que a gente tá acostumado. São bonitos. Agora, resta nós descobrir se eles são gostosos. Nem o feijão guandu. Eu tirei um cozido antes de plantar, né. Cozinhei as sementes mesmo e experimentei. Agora o feijão de porco nós vamos experimentar aí agora mesmo, na prática. E também o que a gente não consome disso aqui vira semente, né. Pra nós fazer replantio. Já que toda leguminosa é muito boa pra fixar nitrogênio no solo, né. Então, qualquer tipo de leguminosa. Ervilha, lentilha, feijão, vagens. E o feijão de porco tá incluso aí. O feijão guandu também. Então, tá aí a minha colheita por enquanto. Mas acho que vai ter mais um saco desses, pelo menos. Então, pessoal, já é outro dia. Aí minha colheita de feijão de porco. Deu um saco e meio. Eu previa que ia ser mais. Mas não foi tudo isso. Tem uma boa parte que tá verde ainda. Então, eu não colhi tudo. Os que tão verdes eu deixei mais um tempo pra secar. E aqui por cima também tem alguma coisa que eu não vim colher aqui. Só colhi lá embaixo. Mas já deu uma boa quantidade, né. Já dá pra fazer alguma coisa com todo esse feijão. E os meus canteiros ficaram prontos também. Bem, já terminei aqui o plantio. Eu plantei sementinha de rúcula. Plantei ervilha, repolho, almeirão de cabeça e rabanete. Daí, vou ligar aí pra dar uma irrigada, uma molhadinha nesses canteiros. Como eu plantei semente há pouco tempo, ele tá sempre úmido. O tempo tá meio nublado. Pode ser que dê uma chuva, mas... Vou ligar a irrigação aqui. Só ligar o registro. E dar uma molhadinha. Nossa bomba de pressurização não tá ligada. Então, ele não tá bem forte. Mas tá molhando. Poderia ser mais forte. E essas quatro bailarinas dá conta de molhar tudo aí e ficar bem úmido. Eu tô tentando manter sempre úmido. Eu liguei ontem à noite. Tardezinho. E agora eu tô ligando de novo. Agora é meio dia, eu acho. Mas como tá nublado, né? Não secou muito o sol. Não saiu. Enquanto tô aqui, eu também tô lidando lá na piscina. Ainda não consegui acertar bem os produtos. Se alguém aí já lida com isso, me dê dicas, por favor. Então, é isso, gente. Consegui terminar meu canteiro. Tá bem bonitinho. Ainda quero pegar aquela parte de lá. Mais pro canto aqui. Onde tem as minhas ervas e chás. Aqui tá um matagal ali. Tá tudo misturado. Um tá tomando espaço do outro. Quero dar uma ajeitada ali também. Mas tem... Uma variedade de coisas aí que eu quero fazer. E graças a Deus tá rendendo aí. Os dias tão rendendo. Agora eu tô com um projeto novo. E meu esposo tá me ajudando. Mas isso vocês vão ficar sabendo no próximo vídeo o que é. Certo, pessoal? Até a próxima. Tchau!